Tire suas dúvidas no quadro Café com TV, Singenta Responde. Continue participando com a gente. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp e nós vamos em busca da resposta. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento. Singenta e você, conectados à qualidade do café. Olá Vanessa, olá cafeicultores. E você, tem alguma dúvida nos tratos culturais do seu cafezal? Hora do quadro Singenta Responde. E o assunto de hoje é foma. Eu estou aqui com o Luiz, engenheiro agrônomo da Singenta. Luiz, o que realmente é a foma? Cláudio, a foma é uma doença da cafeicultura que é uma doença extremamente importante, principalmente em regiões de altitudes mais elevadas. As cafeiculturas acima de 900, 1000 metros de altitude. Por quê? Porque ela está muito associada a alguns fatores climáticos, como por exemplo, temperaturas mais baixas e vento, ventos frios. Se a gente tiver uma condição em termos de umidade relativa mais alta, isso também favorece a evolução mais rápida da doença. E ela vai atacar tanto a parte da estrutura foliar da planta, ramo, como também na parte de frutificação. Como que o cafeicultor identifica a foma na lavoura? Ele percebe o início dela nos três primeiros pares de folha. Ela é uma doença que geralmente se inicia pelos ponteiros. Quanto mais tenro é o ramo, a folha, mais facilmente ele está passível de quebrar, vai abrir ali uma porta de entrada, e aí a doença vai começar a ser instalada e evoluir. Também ela pode atacar no início da formação do chumbinho. Então vai gerar aquela roseta que o pessoal chama de roseta banguela. Poderia ter ali 12, 14 frutos, ele vai achar ali 6, 7 frutos. Então a doença se instalou desde a época da florada e foi mumificando o desenvolvimento daquele chumbinho. É interessante a gente falar para o doutor que muitas das vezes ele confunde ela até com a bacteriose. Geralmente a seca de ponteiro pela bacteriose, as folhas elas ficam aderidas, penduradas. Na foma não. O ramo ele fica todo preto e praticamente sem nada de folha. E existem condições favoráveis para o aparecimento desse foma? Existem dois momentos bem distintos ao longo do ciclo da lavoura, onde o produtor tem que se atentar muito para o controle dessa doença. O primeiro deles é a época da florada do café. Nós estamos saindo num período muito frio, né? Saindo ali do inverno, entrando na primavera. Então eu tenho o início das chuvas, eu tenho temperaturas mais amenas, mais baixas, eu tenho água livre e eu vou ter todas as condições favoráveis para o desenvolvimento dela. Um outro momento é agora, na pré-colheita. Por quê? Porque eu também começo a ter as temperaturas ficando cada vez mais amenas, a gente está caminhando para o início das colheitas. E, ao mesmo tempo, eu também tenho algumas chuvas que acontecem nesse momento. Ela é uma doença que o período entre você não ver o sintoma e já ver o sintoma é em torno de sete dias. Então, quanto mais preventivo for essa atuação, melhor será. Basta apenas o produtor antever o problema e fazer a aplicação de maneira preventiva. Se o fome já entrou na lavoura, o que o cafeicultor tem que fazer nesse momento? Ele ainda consegue contornar a situação. Existem produtos que nós temos uma mistura de dois ingredientes ativos, onde um dos ingredientes ativos serve como se fosse uma proteção, prevenindo a entrada da doença, mas também existe um outro ingrediente ativo que é mais sistêmico. E aí, essa doença que iniciou já a proliferação, se você trabalhar com um ingrediente ativo que esteja sistemicamente na planta, ele também vai poder contornar esse desafio, diminuindo a evolução da doença, por mais que ela já esteja iniciando o seu processo de ataque e deteriorização do tecido. Luiz, e nessa fase pré-colheita, o produtor ainda pode fazer o controle da foma? Ele não só pode, como ele deve fazer o controle da foma, Cláudio. Tem alguns trabalhos de pesquisa que mostram o seguinte, quando nós trabalhamos o controle da foma iniciando-se no pré-colheita, eu diminuo a taxa de inóculo da doença que vai me atacar na florada do ano seguinte. Então, quando eu inicio esse controle agora, eu já estou visando o aumento produtivo da minha safra do ano que vem. E nós estamos no momento mais adequado para estar fazendo esse tipo de intervenção. Quer dizer, Luiz, ele faz o investimento e não o gasto. Exatamente. Ele está investindo na lavoura, tendo a certeza de que ele vai ter um retorno para a safra seguinte. Quando eu faço essa aplicação, eu aumento o meu teto produtivo na casa de 3 a 5 sacas por hectare a mais no ano posterior. Então, se for analisar a relação custo-benefício, é um custo muito irrisório que ele está investindo para o tamanho do benefício que ele vai estar colhendo na safra seguinte. Vale a pena. Luiz, muito obrigado pelas suas dicas. Está aí. Este foi o quadro Singenta Responde. Se você tem alguma dúvida, mande sua pergunta para a gente. É com você, Vanessa. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento. Singenta e você. Conectados à qualidade do café. 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 Obrigado.